Chegadinha inédita no João Cláber Show desse domingo. Oi, tudo bem? Boa tarde. Desculpa atrapalhar vocês. Minha filha hoje tá aqui, olha, toda agoniada. Você pode me ajudar aqui com ela, moça, por favor? Ai, eu preciso fazer um piquenique e as minhas amigas estão chegando. Você segura aqui pra mim, moça. Deixa eu montar aqui. Vocês são um anjo na minha vida, viu, moça? Muito obrigada por me ajudar. Eu tô super atrasada. Preciso montar aqui. Oi? Pra lá, pra onde? Pra cá? Pronto, aqui tá bom pra você? Tem certeza? Moça, tem que eu vou separar, por favor? Para o quê? Cuidado de ficar montando a bunda com o meu namorado. Eu tô montando, você não tá me ajudando? Não, não fala pra me parar. Vamos embora agora, vai. Ah, dá licença, vai pra lá, ó. Vem, filha, fica aqui comigo, vem. Louca. Ai, meu Deus, o que eu faço, moça? Tudo bem? Boa tarde, pode me ajudar aqui? Ai, hoje ela tá um pouquinho nervosa. Você pode segurar só um pouquinho pra mim? Cuidado, tá? É que eu vou fazer um piquenique aqui, eu tô um pouquinho atrasada. Segura aqui pra mim, moça, por favor, ela não para nem um minuto. Filha, fica aí quietinha, tá? Deixa eu montar aqui rapidinho, que as minhas amigas já estão chegando, eu tô super atrasada. Nossa, por favor, eu não vou você virar sua bunda pra lá. Calma, moça, eu tô arrumando o meu piquenique aqui, ó, essa toalha. Calma, meu, você vai de palhaçada pra minha cara? Toma sua cachorra aqui, por favor. O que foi? Nossa, moça, você não vai me ajudar com ela? Palhaçada, ó. Ela tá ficando nervosa. Quer ver mais? Inscreva-se no nosso canal e acompanhe as pegadinhas mais quentes da internet. Tchau, tchau.